Cadê a Andara de Saúde? Essa é a sistematização final da nossa visão do que deveria ser uma nova política de saúde pública no nosso estado de São Paulo. O atendimento do serviço de saúde é insuficiente e demorado. Somente na capital nós temos hoje 171 mil pessoas esperando para fazer uma cirurgia eletiva. Em 148 municípios de estado não tem um único médico residindo no município. Em 2008 o estado não aplicou o valor mínimo constitucional em ações e serviços de saúde. Tem uma representação contra o estado na justiça. 111 UPAs que estão sendo construídas, estão em 83 cidades, são 186 milhões. Na área hospitalar, que o nosso adversário disse que não houve nenhum investimento na área do hospital, foram 250 milhões. Nós temos o hospital Ouro Verde, o hospital dos Pimentas em Guadulhos, o Quarteirão da Saúde em Diadema, o hospital universitário em São Carlos, o hospital da mulher em Santo André e São Bernardo, um hospital que está em construção. São 120 milhões de reais. Então nós fizemos hospitais do governo federal em parceria com os municípios, sem participação, lamentavelmente, do governo do estado. Quais são as nossas propostas a partir desse diagnóstico? Primeiro, adotar uma forte parceria com o governo federal e com os municípios. SUS é parceria, tem que trabalhar junto. É um programa bastante abrangente, cuidadoso e que tem como eixo fundamental implantar o SUS, consolidar o SUS, defender o SUS, que é uma das coisas mais avançadas que nós temos na nossa Constituição e nos serviços sociais, das políticas públicas do nosso estado. Primeiro, nós precisamos implantar de forma plena o Sistema Único de Saúde. Investir na prevenção. É inaceitável que o estado, como saúde, tenha uma epidemia de dengue. Nós temos recursos para fazer a prevenção. Especialmente o programa Saúde da Família, que tem uma cobertura muito pequena no nosso estado. Depois, nós temos que recuperar os hospitais porta aberta, os hospitais do estado e muitos estão sucateados e construímos oito novos hospitais regionais em áreas onde a demanda é muito grande e faltam leitos. Vamos fazer 39 policlínicas para poder fazer os exames e as consultas especializadas e democratizar e aumentar o controle social para que a gente possa ter uma saúde humanizada e um profissional bem pago e valorizado. Obrigado!